Bora, galerinha, bora, bora. 354 mil aqui na banca, tá? Jogando aqui os jogos aqui garantidos aqui do FIFA, tá? Muita gente confunde aí, galera, nesses jogos aqui de tênis de mesa, igual eu fiz uma live aí, jogando aqui no tênis de mesa, o pessoal achou que era aqui que é o jogo garantido, o jogo garantido é aqui, ó, aí é esportes, por isso que a gente ganha dinheiro assim, beleza, ó, tá? Então é aqui que a gente ganha dinheiro, que são os jogos aqui do FIFA, tá? A gente tem toda a lista aí, a gente já sabe esses resultados aí, então muita gente confunde isso aí, por isso que o pessoal acaba perdendo dinheiro, tá? Me segue no Telegram, meu Telegram tá na descrição do vídeo, quem quiser a lista me chama lá no zap, beleza? Então quando vocês verem eu fazendo alguma live e jogando em outros esportes aqui, ó, é porque eu quero, mas eu ganho mais dinheiro aqui garantido, é aqui no FIFA, tá? Por isso que minha banca é alta assim, então muita gente chegou na live e eu tava apostando aqui no tênis de mesa e falei pra um cara de gente apostar, mas não é aqui que é o jogo garantido, não, o jogo garantido, como você sabe, como todo mundo sabe, é aqui no FIFA, na I, é esportes aí, beleza? Se inscreva no canal aí, dê seu like e vem ganhar dinheiro aí, garantido, bora, bora!